E tem concurso público para o SAI Barretos, um total para 66 novos funcionários. As inscrições podem ser feitas até 12 de setembro. A taxa é variável de acordo com a formação do candidato e vão de 60 a 100 reais. Nós temos vagas aí para engenheiro, para advogado, auxiliar administrativo, para químico, auxiliar de serviços gerais, enfim, há vários cargos aí que vão estar tendo agora a oportunidade de fazer parte do concurso. Serão 45 vagas para o ensino fundamental, 12 vagas para o ensino médio e 9 vagas de nível superior. Sérgio está de olho na área administrativa. A garantia do serviço público, a chance de crescer na carreira pública. Eu vou me preparar, vou procurar fazer algum cursinho, assistir vídeo-aulas, vou me preparar para o concurso. O superintendente acredita que após a prova, que está prevista para acontecer em 21 de outubro, os classificados sejam chamados dentro de 180 dias. Nós temos aí um prazo estimado mais ou menos de uns seis meses, porque a gente tem que observar todas as datas legais para as pessoas se inscreverem, e depois a gente tem os recursos com relação à prova, com relação ao deferimento de inscrições. Então a gente calcula aí mais ou menos 180 dias e a gente deve estar chamando já, homologando e chamando o pessoal.